Boa tarde a todos, então nós vamos começar a nossa reunião da frente parlamentar da Covid. Nós vamos então estar repassando algumas respostas que nós tivemos dos hospitais, esclarecendo que o Hospital São José ainda não repassou as informações, até foi ligado para o doutor Rafael e ele disse que achava que não tinha tanta pressa, mas acredito que é o que mais nos interessa, seria o Hospital São José, porque ele trabalha com SUS, mas vamos esperar que eles não nos enviaram. Nós recebemos lá do Rio Maina, que na realidade, quem está administrando o Hospital do Rio Maina é o Instituto Harmony de Assistência Social, Saúde, Educação e Tecnologia. Então, eles só nos colocaram que eles têm disponível na clínica 21 leitos, mas eu acredito que lá, a partir do aumento da necessidade, vai ser aumentando o número de leitos, lá não é um número limitado, porque até uma frente de retaguarda, a gente sabe que aquele hospital tem uma capacidade para mais de 100 leitos. Então, quando eles nos mandaram, que foi no dia 18 de junho, então eles tinham 21 pessoas nos leitos de internação de enfermaria. E o leito de UTI, então, eles têm 10, e estão sempre, nós pedimos a taxa de ocupação, março, abril e maio, 100% a taxa de ocupação dos 10 leitos. Então, estão, o UTI lá, estão sempre ocupados. Também foi um pedido dos vereadores, a taxa média de ocupação em clínica no mês de maio, 57%. Então, quando ele falou 57 e colocou 21, a gente, que eles podem ter capacidade para dobrar o atendimento com, na realidade, lá é mais questão de pessoas, né, para estar atendendo. E o tempo médio de permanência na UTI, agora no mês de maio, até um dado que nós vamos, depois nós vamos, eu pedi para a Ângela, para estar repassando esses dados ali no nosso grupo, até para vocês tomarem conhecimento, de uma maneira mais resumida do que eles nos colocaram. Em março, em março era 8,2 dias, em abril 9,7 e em maio 14,3 dias de permanência na UTI. Então, está aumentando a taxa de, aliás, os dias de permanência na UTI. E uma média ali na clínica, é uma média de seis dias só que os pacientes ficam lá na UTI. Então, eles dizem que eles têm 50 leitos, mais ou menos, que estão regulamentados pela Secretaria de Saúde. A Unimed, ela tem um total de 28 leitos de UTI e 39 leitos de enfermaria. A média de ocupação na enfermaria de 85% e a de UTI, 95%. Então, a ideia que nós temos realmente, que é que em Criciúma, os leitos estão praticamente todos ocupados, os leitos de UTI. A média de internação na UTI já é diferente, são 18 dias. E a média de permanência na enfermaria, então, de 8 dias. Daí, só fica aqueles dias ali do contágio. Hoje, né, que seria o dia que eles deram a resposta, no dia 16 de junho, então, que nós pedimos, né, pra ver quantas pessoas tinham internado. Então, a Unimed, ela tinha 25 pessoas na UTI e 35 pessoas na enfermaria. Ah, então, são os dados da Unimed. Nós colocamos à frente a disposição dos dois hospitais, se precisarem, né, que nós fizéssemos uma interferência. E vamos esperar o de São José, pra mais nós termos essa ideia. Foi colocado ali, que o Acelio hoje, ele mandou pra nós, me mandou, então, a relação de, no número de vacinas por grupos prioritários. Então, pra nós termos a ideia, né, de quantos foi. Então, quando ele mandou, tava em 107 mil e agora já tá em 108 e 600, então, nós já estamos com 108 mil e 600, então, isso vai, cada dia que passa, vai estar mudando, amanhã vai chegar mais 3.200 doses, numa média, mas é pra segunda dose, né. Então, daí, pra, da AstraZeneca. Então, hoje, é, como o final de semana foi, foi muito boa a agilidade na vacinação, até porque na sexta-feira foi quando foi aplicado a dose única. E as pessoas procuraram muito ir na sexta-feira, eles, lá na Santa Bárbara, foi vacinado um grande número também de pessoas, porque as pessoas foram atrás da dose única. Então, mas, praticamente, todas as doses foram aplicadas, até tinham comunicado a Secretaria de Saúde que a pessoa que quisesse vacinar, por exemplo, hoje, teria que ligar pra Secretaria, para o seu posto de saúde, pra saber se tinha ou não a dose. Porque, muitas vezes, agora, hoje e amanhã, então, amanhã só pra segunda dose da AstraZeneca, que aí, se não chegar mais, né, que a gente espera que chegue no final de semana, mas, agora, praticamente, está zerado a quantidade de vacina. Isso é bom, né, isso é bom, porque quando chega, a gente já consegue, né, os passos de saúde conseguem fazer todo esse trabalho. Eu fui procurada já por trabalhadores da indústria, sobre por que que não iniciou ainda, é por falta de dose, ou, porque, imagino aqui, né, que a gente tem, deve ter um calendário, por exemplo, trabalhadores da saúde, primeira dose, 8.800 e pouco vacinados, segunda dose, 6.000 e pouco. Então, porque não chegou a data ainda, provavelmente, né. Da segunda dose, né, daqui a 90 dias. Então, nessa condição, a gente vai colocando aqueles que vão se tornando grupos prioritários, como surgiu as Forças Armadas, né, nesse meio do caminho, as lactantes, as gestantes. E aí, aqui, de trabalhadores industriais, não iniciou ainda, né? Não tem previsão ou... Ele, na realidade, você sabe que os trabalhadores industriais, eles ainda não estão no grupo de preferências, né? Não foi dado um, pelo menos, que eu tenha conhecimento. Não, ele botou aqui, ele colocou aqui, trabalhadores industriais, tanto é que é zero dose. É uma ideia que se tem, até porque, quando lá no início as empresas queriam comprar, né, que teve, até passou uma lei lá no Congresso, que as donas de empresas poderiam comprar, porque eles gostariam de vacinar os seus funcionários. Mas, ainda eles não são grupos, aqui foi colocado, mas ainda está zero aqui. Então, quando eu falo aqui população em geral, então são aquelas pessoas que não estão mais no grupo, que são abaixo de 60 anos, porque lá em cima tinham os idosos, né, que estão... E agora, na realidade, então agora, esses é população em geral que é abaixo dos 60 anos, que não são idosos, e se vocês observaram ali, 1.200 doses, dose única, foi a demanda desse final de semana, que muitas pessoas foram, né, atrás das doses, a maioria, porque foram, o total foram 1.400 doses aplicadas, e 1.200 foram desses, porque são as pessoas com menos de 60 anos. Então, eu sempre peço para eles, quando eles têm alguma informação, para eles nos mandarem, que a gente fica repassando para os vereadores ficarem mais bem informados. E também, gente, vocês estão, o Fabrício está conversando com vocês para fazer a filmagem, não sei se ontem eu vi que o vereador Paulo fez, eu também fiz o vereador Núcleos. Então, o que o Fabrício pediu, tem mais alguém que falta fazer? Hoje, é, porque o Fabrício pediu, se todos pudessem fazer a colaboração de gravar hoje, que eles vão ter quinta, quarta, quinta e sexta para fazer a edição, e porque eles já querem na próxima segunda-feira colocar. Então, pedir a colaboração está bem legal, eu acho que a ideia da equipe aqui foi muito boa, toda a equipe que está trabalhando nessa campanha. Então, é uma maneira que nós temos para mostrar que a Câmara de Vereadores está pensando alguma coisa em relação a tudo isso que está acontecendo. Então, essa campanha também, depois a gente vai pedir para os vereadores de estar, depois que estiver pronto, repostando nas redes sociais de vocês, Facebook, Instagram, para nós estarmos compartilhando. Roseli, eu posso? Sim? Hoje eu participei da reunião ali com a Célio e com o pessoal ali do hospital de retaguarda, e eu tenho, eles me passaram aqui, e é nítido aqui o gráfico que tem, e as ações da vacina, que hoje o pessoal com 80 anos está entre março até abril, está em 2% a 3%, o atendimento de pessoas com 80 anos, de 70 a 79, está entre 6 e 10%, de 60 e 69, está com 23%, de 50 a 59 anos, em média, 33%, e menos de 50 anos, está gerando aqui entre os três meses de 35% a 50%. Então, isso mostra que a vacina está fazendo efeito e bastante. Hoje, quem está mais correndo o risco são as pessoas mais novas. Porque desde o começo da pandemia, se vocês observam, e acho que até nós, porque vocês pediram para nós colocarmos ali diariamente aquele gráfico que a Secretaria de Saúde coloca sobre como está o Covid. Então, se vocês observaram, daí eu não fui conversado com o Fabrício, ele está todos os dias, ele está colocando no, eu acho que no face, no wax de cada vereador, vocês estão recebendo diariamente. Então, mais uma vez por mês, talvez, eles colocam nível de contaminação. E desde o começo da pandemia, 30 a 39 anos, 20 a 29 anos, sempre foram os maiores números de contaminados. Sempre, muito além dos idosos e muito além das outras faixas. Mas o que acontece, antigamente, realmente, quem sofria mais eram os idosos. Agora, quem está, são os menos de 50, menos de 60 também. Então, já tem, inclusive, no número de mortalidade, vai chegar, não sei se já cruzou, mas ela vai cruzar. Porque antes eram os idosos, então agora os idosos estão caindo, e os que não são idosos estão subindo o número de mortalidade, e nós estamos percebendo no dia a dia. Então, vai cruzar ali, então vai estar morrendo, e eu acredito que já está. A média de óbitos dos últimos sete dias em Gris-T-1 foram 22 pessoas, e a média de idade, 62 anos. Então, é um número de óbito muito alto, 22. Nos últimos sete dias, em Gris-T-1 morreram 22 pessoas. E se nós olharmos que a média é 62 anos, então a maioria foram abaixo, praticamente. A maior número de óbito hoje é de 50 a 59 anos. 50 a 59. Por favor, vereador, o microfone. Presidente, vereadores, o maior número, conforme, hoje, na reunião da comissão, que acompanha os gastos da UTI do Hospital da Rua Mãe, segundo a informação, a maioria das mortes é dos 50 a 59 anos de idade. Então, ainda há pouco faleceu um senhor lá da Santa Luzia, com 57 anos de idade. Então, a gente vem acompanhando, e é isso mesmo. Só para informar também, o repassado lá para a UTI do Hospital da Rua Mãe, nesse mês, foram, mês de maio, quer dizer, com R$ 871 mil, para manter as 10 UTIs durante o mês, e com 100% de ocupação. para dizer a todos os vereadores e aqueles que nos acompanham também, o quanto é caro para manter essas pessoas na UTI. E o percentual de morte ainda na UTI está em 73%. Então, quase de cinco pessoas que vai para a UTI, só se salva uma ainda. E aí, até perguntei para a gerência de saúde do Estado, aqui a Isabel, diz ela que esse percentual quase gera em todos os hospitais aqui da nossa região do Estado. Tem uma reportagem do jornal O Globo, em que mostra que no Brasil inteiro, de cada dez pessoas que vão para a UTI, oito vão a óbitos. Então, a situação dos leitos aqui de Criciúma, principalmente a do Romain, é igual à média nacional. E foi questionado também o porquê disso, e os motivos também é igual ao que está aqui em Criciúma. A demora para chegar até um leito de UTI, por falta do próprio leito, alguns problemas com medicação, e muitos alegam a falta de capacitação do pessoal que trabalha nas próprias UTIs. Então, agora, é claro que eles estão aprendendo, porque todos aprenderam no dia a dia. Então, um dos motivos também é a falta de capacitação dos profissionais da UTI. Eu acho que o vereador, o vereador só repete, por favor, o valor que foi enviado para o hospital. É 800... 870... mês de maio. 870 mil. Então, quase um milhão por mês para 10 leitos de UTI. Dividido por 10 e dividido por 30? Está 2,9. A possibilidade de abrir mais 10 ainda está em vigor ou caiu por terra? Porque eu sei que o segundo secretário estava esperando a possibilidade do próprio governo do Estado enviar, né? Ele falou que a dificuldade de abrir agora era essa. Ao menos a última vez que a gente teve reunião com ele. É, na reunião de hoje não foi debatido sobre isso. Na reunião do mês passado, estava-se aguardando aí sobre a necessidade, também uma resposta do governo do Estado, da Secretaria de Governo do Estado, mas até o momento não houve esse interesse. Acredito, pelo que está se tratando, não haverá necessidade pelo número de vacinação que vem acontecendo aí no nosso município e no nosso Estado. Exatamente, vem avançando bem, né? Não, legal. Eu pergunto isso porque já é comprovado, desde que o SUS é SUS, de que a prevenção sai muito mais barata que o próprio tratamento, né? E levando em consideração a grande crise sanitária que a gente vai viver no pós-pandemia, e não uma crise em decorrência do COVID, mas uma crise das doenças crônicas agravando, uma crise dos diabéticos, dos hipertensos, fora dos grupos, não é, vereador? Fora dos grupos de unidades básicas, acho que é hora da gente começar a discutir essa retomada dessas atividades que não estão sendo feitas nas unidades de saúde, em decorrência do COVID. Acho que é hora de discutir isso. A gente pode discutir volta à aula presencial, a gente pode discutir isso com certeza, ainda mais com a população vacinada, que é essa faixa etária que está sendo em risco. Eu gostaria de corrigir uma informação que a senhora passou. Os trabalhadores da indústria, eles estão no grupo 29 do Plano Nacional de Imunização. É, nós não temos aqui nenhuma informação de que eles vão, né? Então, é o 29. Eles estão no grupo, então, está ali, eles precisam ser vacinados. Eu só queria, se a senhora puder encaminhar... É, eu não tinha essa informação. Se a senhora puder encaminhar essa dúvida, porque eles não começaram ainda, é importante. Ah, então, não, pode deixar. Eu gostaria, inclusive, um pedido, porque eu sei que o vereador Paulo e o vereador Pierini, eles participam muito dessas reuniões e você faz parte, e também do Hospital São José, né? É o Kaminsky, né? É o Kaminsky, né? Mas, quando tiver alguma... Para colocar no nosso grupo, porque eu acho que são informações, e os vereadores que tiverem, porque, como é tudo muito novo, nós temos que ter essas informações, e é importante. Quando hoje o secretário me mandou, eu já coloquei no grupo o que eu acho importante nós estarmos fazendo. Então, quem tiver alguma informação que achar relevante, eu acho que essa comissão, ela é uma comissão de todos os vereadores, né? Então, não tem aquele que é mais... Ah, Roseli é... Não, somos os vereadores que estamos juntos para tentar achar soluções, e até sugestões também. Então, a ideia que nós estamos fazendo foi bem... Está sendo bem legal desta ação, que é essa propaganda que nós vamos fazer, né? Esse trabalho. E, se tiver outros, eu acho importante que se coloque ali para nós tomarmos outras atitudes. E, se tiver, né? Se vocês quiserem também conversar com o secretário Acelio, a gente pode estar articulando se a frente e achar pertinente conversar com o secretário para ver as ações e ver como... Aí é só colocar ali no grupo que a gente pode estar articulando. Está certo? Porque, infelizmente, a ideia surgiu na semana passada de nós fazermos as duas frentes juntas para dar... Porque, se não, fica muito pesado até para os vereadores. Então, essa semana foram meia hora e, se a gente ver que na próxima também a gente continua assim e, se ver que precisa, a gente muda. Só para uma informação a todos os vereadores e a nossa população que, de uma semana para cá, deu uma diminuída no número de contaminados. Exato. Então, é uma notícia importante aí que... E também que todos tomem os cuidados necessários para diminuir ainda mais. Obrigado, presidente. Nós percebemos e foi uma fala do secretário de Saúde também que o platô, a curva, ela ficou sempre em 800. Eles não conseguiam diminuir. E hoje, já teve uma diminuição em torno de 706. Então, depois de muito tempo, diminuiu. Nós percebemos também que Florianópolis diminuiu muito o número. Eles estão com a metade, eles estão em torno de 300 e poucas pessoas e a UTI lá também em 80%, uma média. Então, diminuiu também em Florianópolis. E aqui, a gente espera que a tendência... Esperamos que caia, porque eles não conseguem baixar a contaminação. antes era de 800, chegamos hoje em torno de 700 e esperamos que amanhã tenha uma diminuição. Então, acho que nós temos... Que agora vai começar a nossa sessão, então... Mas, eu vou pedir para vocês todas as informações que tiveram relevante colocar ali para a gente trabalhar junto. Então, obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada.